Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua família. Vamos meditar hoje a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 14. Caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também. Os nossos irmãos mundo afora. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com abraço do amor fraterno. Irmãos e irmãs, nessa passagem, a gente vai entender algumas ferramentas para destruir o diabo. O nosso inimigo é o diabo. E a gente precisa destruí-lo. A gente precisa vencê-lo. E como é que vence o diabo? Como é que você vence o diabo, minha gente? E você precisa vencer. Eu quero aqui te dar conselhos preciosos para você vencer o diabo. Se você aplicar na sua vida, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai vencer. Não tem como você viver o que eu vou falar aqui e você não vencer o diabo. Primeira coisa. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Se você for humilde, você vence o diabo. Humildade diante de Deus. Ou seja, reconhecer que você é pecador. Nunca agora achar que você é o santo, que você não tem pecado nenhum. Por favor, saia desse espírito de que você não tem pecado nenhum, que você é uma pessoa boa. Tem muita gente com esse espírito. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho pecado, eu não ofendo ninguém, eu não faço mal para ninguém. Ou seja, eu sou um santo. Não, 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 não. Isso não seria humildade da tua parte. Você está se enganando. Humildade é a verdade. Humildade é a verdade. Reconhecer quem você é. E você é pobre. E você é pecador. E você é miserável. Essa é a minha verdade. Não ter medo de reconhecer isso. A sua fraqueza. Sua miséria. Seu pecado. Humildade diante de Deus. Não se achar autossuficiente. Não achar que você pode tudo. Não. Humildade diante de Deus. Pronto. Isso é uma das grandes forças para você vencer o demônio. Segundo. Porque, veja, antes de partir para o segundo, a Bíblia está dizendo, se você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Você está entendendo? Esse é o segredo. Se você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Segundo. Revestir-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humildade com os irmãos. Humildade com as pessoas. Deus não suporta a gente orgulhosa. O orgulho destrói Satanás, meu irmão. O orgulho, ou melhor, o orgulho é a arma de Satanás. A humildade destrói Satanás. Maria venceu o diabo como? Com humildade. Eis aqui a mais humilde serva do Senhor. Quer vencer o demônio, seja humilde. Terceiro. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Ou seja, quem é humilde sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Quem é humilde sabe que não tem controle sobre a própria vida. Então é deixar ele cuidar da sua vida. Isso é humildade. Deixar ele conduzir. E assim a gente destrói o diabo, quando a gente deixa Deus conduzir a nossa vida. Então a gente não se preocupa excessivamente. É Deus quem conduz a minha vida. Quarto. Sede sóbrios e vigilantes para vencer o demônio. Eu tenho que viver neste mundo. Usar as coisas deste mundo com sobriedade. Com equilíbrio. Eu tenho que vigiar sempre em oração. E por fim a Bíblia diz. O vosso adversário o diabo rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar. Então a Bíblia está deixando claro. Ele é o nosso adversário. Ele é o nosso inimigo. E ele quer nos devorar. Ele quer te destruir. E como é que a gente então vence o demônio? Com humildade. Humildade em relação a Deus. Humildade em relação ao próximo. Deixar que ele cuide da nossa vida. E não a gente querer cuidar da nossa vida. Ser sóbrio. Ser vigilante. E vamos vencê-lo pela fé. Resistir-lhe firmes pela fé. Aqui estão as armas para vencer o demônio. E você vai vencer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.